Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trazemos para vocês pelo menos uma questão de concurso comentada para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, o tema qual é? Regla de três envolvendo vazão e torneiras. As questões pegajosas que costumam derrubar muitos bons candidatos. Vamos à questão de hoje. Questão da banca Fundatec para a Prefeitura de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, cargo agente administrativo, ano 2019. Um tanque de 600 litros precisa ser esvaziado em quatro horas. Sabendo que uma torneira tem vazão de 50 litros por hora, quantas torneiras serão necessárias para esvaziar o tanque no tempo previsto? Portanto, amigos e amigas, mais uma questão do tipo positiva. Questão positiva, você já sabe, mas não custa lembrar. É aquela questão que o examinador quer que você encontre a alternativa correta. Nesse tipo de questão, amigos, envolvendo torneiras, vazão e regra de três, eu entendo que a melhor abordagem para enfrentar é focar a capacidade do recipiente ou no volume. Por quê? Com essa forma, a gente pode resolver usando a regra de três com foco no raciocínio direto. Sempre, quanto mais variáveis, maior a quantidade na saída. Quando nós temos torneiras, a gente sabe que quanto mais torneiras, menos tempo. Aí a gente começa a se confundir. Nosso raciocínio começa a ficar confuso. Vamos, então, resolver com foco no volume. O enunciado diz que a torneira tem uma vazão de 50 litros por hora. Assim, em quatro horas, teremos o seguinte. Uma hora, um volume de 50 litros. Em quatro horas, um volume que é um. 4 vezes 50 dividido por 1, 200 litros de uma hora. Beleza? Em uma hora, desculpe, em quatro horas, uma torneira esvazia 200 litros. Logo, para 600 litros serão necessárias quantas torneiras? Uma torneira dá conta de 200 litros. X torneiras vão dar conta de 600 litros em quatro horas, que é o que vai denunciar. Vai dar 600 sobre 200, né? 600 vezes 1 sobre 200. Isso vai dar três torneiras. Portanto, amigos e amigas, gabarito letra E de elefante. Com foco no volume, a nossa vida fica mais fácil. Beleza? Meu nome é Luiz Miranda. Todos os dias trago para vocês, pelo menos, uma questão de concurso comentário para te ajudar na sua preparação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!